Existem algumas situações que a gente precisa entender como risco. O que é essa situação? Para você, o que é risco? E perigo? Não sei vê-la. Perigo, perigo. O risco é uma situação que você está vendo que vai acontecer. Você sabe que é a possibilidade de acontecer. Tá. E o perigo? O perigo já é a consequência desse risco. Você sabe que é riscado, mas você tem o perigo de fazer acontecer. Vou dar um exemplo. Aquela criança lá. Qual é o risco? De um jacaré abocanhar ela, não é? Mas ela encara o risco, porque é uma cultura local brincar com o jacaré. Isso é coisa da Índia. Normalmente na Índia, o indiano tem muito dessa cultura. de fazer shows com o jacaré. Qual é o perigo? De ele ser mordido, de ele ser acidentado, de ele ser abocanhado. Concorda? Então, o risco é a possibilidade de um evento acontecer. É o jacaré abocanhar aquela criança lá. Olha, você vê o tanto que eles são sem noção, que aquela criança ali, os pais devem estar acompanhando aquilo ali. Está vendo o risco de um evento que pode acontecer. O jacaré, nessa hora, quando está com fome, vai fazer isso. Ou seja, seja ele uma ameaça, quanto negativo, ou oportunidade, quanto positivo. Ele pode ser uma oportunidade, porque às vezes tem evento, que você vai ter que encarar determinados riscos por uma determinada situação, mesmo que você tenha ali 100% de imaginação de segurança. Mas eu preciso fazer aquela determinada situação. Enquanto também, nessa situação, você tem o direito de recusa, se você analisou, analisou ali ou vai analisar, que ali tem um risco de morte. Tranquilo? Então, o risco é a probabilidade de um evento acontecer. O perigo é uma ou mais condição que tem o perfil de causar e contribuir para que o risco aconteça. Não mede. A gente não consiga medir essas consequências. Não há como eliminar o risco. É um evento. E ele está aí. Pode acontecer a qualquer momento. O jacaré, no momento que ele está ali, a criança está tudo belezinha, ou então aquele cara que põe a mão, eles brincam com o risco na mão. Vai com a mão, tira. Porque uma hora vai acontecer. Eu tenho um vídeo que fala desse momento que vai acontecer. E eu vou pôr na mão do cara. E que ele vai perder o braço. Mas o ganha-pão dele é o que ele tinha como probabilidade de ganhar o seu ganha-pão. Então, assim, o risco e o perigo deu para sentir a diferença de uma coisa para a outra. Então, a gente precisa muito analisar isso de uma forma muito consistente. Por quê? Nós temos uma situação, por exemplo, a lava de verniz ou tinta risco e o perigo. Então, a probabilidade de algum evento prejudicial. Por exemplo, um acidente com o celular pode causar explosão em posto de gasolina. É aquilo que nós falamos, né? São riscos eminentes que vão causar uma explosão. Porque no momento que você, de forma inconsequente, não cumprindo bons procedimentos adequados, porque não tem norma nenhuma que fala que você tem que ir com o celular no tanque de combustível para tentar acender aquele luar. Para olhar se existe combustível ou não. Porque você está gerando uma acendeia no próprio celular. E nele gera uma acendeia. Então, vai causar o quê? O risco de uma explosão. É como se você fosse um autossuicida. Você está descumprindo uma norma que não é padrão aquilo. Você não tem que olhar daquela forma. Você vai ter outros mecanismos, outros tipos de segurança. Por isso que a gente tem que olhar uma ficha no procedimento da empresa, no atendimento de emergência, no procedimento ou na ficha física, de como proceder para aquela situação, apesar que a ficha é para a situação de emergência de atendimento, em caso de acidente. Mas existe um procedimento para aquilo. O cara foi treinado para olhar para ir em uma outra situação. O cara vai e inventa uma situação que vai causar uma morte para ele. Então, esses eventos a gente tem que ter muito cuidado na hora que nós vamos tomar determinadas atitudes em relação ao risco. Nós precisamos ter controle desse risco na fonte, que é na onde há o problema, na trajetória e no trabalhador. Que só é possível controlar aquilo que você conhece. Como é que você vai trabalhar com algo que você não conhece? Primeiro, para você estar aqui, você precisa ser treinado para você ir para a área de serviço e saber que, ter consciência do que pode acontecer. Porque você foi treinado, teve conhecimento dos procedimentos em pé de uma determinada empresa. E também, você conheceu, já botou o Ministério da Economia, substituindo aí o Ministério do Trabalho. Então, ela gera essas NRs, essas normativas, para que exatamente você tenha conhecimento do que é seguro para você, ou analisando esses riscos. Beleza? Todas as NRs criadas até hoje, o objetivo da Fundacentro, que é a criadora das NRs, a Fundacentro que está lá em Brasília, é a única autorizada no Brasil a criar NRs. Existe especialistas lá, como engenheiros e técnicos em todos os segmentos, para criar uma nova implementadora, seja da 1 a 36, hoje nós temos 36 NRs, pode ser que ele venha a diminuir ou pode ser que venha a aumentar, depende da demanda, né? Então, nós temos uma situação como essa, onde a Fundacentro tem especialistas lá exatamente para criar procedimentos para acertar os problemas de acidentes. não é um invento para aumentar a papelada, para aumentar a burocracia, mas sim para tentar fortalecer e não deixar acontecer o que venha a acontecer acidentes dentro das empresas. Tranquilo? Tranquilo. Então, nós temos algumas classes aí, nós temos a classe 1, que é quanto a atividades, por exemplo, classe 1 nós estamos referindo ao posto de serviços com inflamados e líquidos de combustível, a capacidade de armazenamento e os líquidos inflamados de combustível acima de 10 metros cúbicos, né? Ou até 5 mil metros cúbicos. E nós temos aqui uma listagem de procedimentos operacionais direcionada aí a INR20, que nós estamos falando aqui sobre inventário de gases inflamáveis, né? Não precisamos chegar nessa situação que não vai ser a sua especialidade isso, então não precisamos aprofundar nesse contexto, né? Também é o mesmo segmento, vamos partir para algo que é mais... Isso aqui é interessante, essas simbologias, é interessante você ter conhecimento delas. Nós temos placas que falam de explosivo, está numerada na 1, nós temos placas de explosivo que falam também de explosivo ou expositivo, nesse caso, a gente precisa entender qual é a placa de cada segmento de risco. Então, isso, você precisa fazer um curso de MOB para que você tenha que ter esse entendimento. No seu caso específico, por exemplo, você vai trabalhar nos nossos parceiros lá, você só precisa entender que ali existe um risco eminente para uma determinada situação. Se é líquido, risco de explosão. Se é algum contaminante, risco de uma área onde você não está autorizado a entrada, a não ser que você seja o cara, o profissional específico para aquela função. As empresas chamam de área classificada. Área classificada, todas elas são áreas exatamente, muito bem observada. Todas elas são áreas classificadas, todas, sem exceção. Essas áreas classificadas, que principalmente para essas situações aqui, são todas áreas onde exige-se que eu tenha conhecimento de um treinamento específico voltado a cada situação, por exemplo, a um produto tóxico, a um explosivo, a um líquido inflamável, a produtos nocivos, a infectante, radioativo, daí vai. Então, nós precisamos realmente, corrosivo, nós precisamos realmente ter treinamento específico para cada situação, por isso que a gente não pode entrar de qualquer jeito nessas áreas. Aí tem que ter o... O trachalho, a decisão do outro. Exatamente. Tem que ter mesmo. Nós temos aqui a ficha de segurança, que eu falei a ficha. Essa ficha, ela é exatamente para direcionar todos os riscos iminentes de um determinado produto, que está sendo, nesse caso, um produto inflamável, onde você vai ali detectar o que fazer em caso de acidente. Então, tem toda uma normativa descrita. Ah, houve um vazamento, tem um procedimento para isso. Houve um princípio de incêndio voltado aqui ao produto, tem um procedimento para isso. Houve um acidente de ingestão desse produto, tem um procedimento para isso. A ficha física, ela fica localizada no local o tempo todo, para que você possa ter conhecimento de como fazer, quando fazer, na situação de emergência. Tranquilo? Lembrando que nós estamos falando em uma situação que você está envolvido nesse evento. Disposições gerais. Equipamento de proteção individual. É você fazer uso do seu equipamento de proteção individual na sua atividade o tempo todo. É um procedimento da empresa de que você precisa fazer uso desse equipamento individual. Independente de onde você... Se você está em uma área, por mais que a atividade está parada, tem uma placa lá escrito para você utilizar aquele equipamento, você tem que estar utilizando aquele equipamento. Ou então, você sai da mão e fica mais à vontade do jeito que você achar melhor. Tira o agafador. Se é uma área de ruído, tem aquele agafador. Uma área que precisa de óculos, precisa usar óculos. Então, repita com óculos. Porque se precisa disso é que existe um risco iminente para os olhos, para os ouvidos, para a cabeça, ou para as mãos, daí vai. O PCMCO, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional. O PCMCO está ligado ao PPRA. O PPRA é um programa de prevenção de riscos ambientais que envolve todos os riscos coerentes à sua atividade. E esses riscos, eles estão descritos cada vez mais em situações onde você vai estar interligado ao PCMCO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Opacional, aonde você vai estar fazendo todos os exames coerentes à sua atividade. A gente não consegue, através disso, fugir de outros exames que não sejam a sua realidade dentro da sua função. Tranquilo? Então, o PPRA, ele é uma ferramenta que vem em cima do PCMCO a fazer com que a gente possa gerar os exames adequados e necessários para uma determinada função. Por exemplo, você vai trabalhar em altura. Eu vou fazer exames específicos que trabalham em altura. E se você tiver medo de trabalhar em altura, eu vou detectar isso com eletrocardiograma, um monte de exames, aonde eu vou detectar essas situações. Se você tem medo de espaço confinado, eu vou fazer um exame específico a espaço confinado. Por isso que vem a espirometria, a audiometria, por causa do ouvido, o eletrocardiograma, o eletrofaciograma. Daí vai, um monte de situações onde a gente precisa estar fazendo aí de acordo com a sua função. Proteção contra incêndios, segurança nas instalações de serviços de eletricidade. Nossos parceiros hoje trabalham muito com bloqueio de equipamento. O que pode acontecer de você entrar em uma empresa aí, que não vai ser o nosso caso, nossos clientes, que é a Dow, a Nexa, talvez até a mesma, a Kinosk Corporation, que pode ser a nossa cliente, essas empresas, elas trabalham em um nível de segurança muito alto, onde a gente tem que ter esses conhecimentos de segurança voltada a essa situação. Proteção contra incêndios, sinalização de segurança, tanto que a sinalização de segurança em si, para nós, no nosso caso específico, é aquela segurança coletiva, onde vêm as proteções de máquina dentro da NR12, onde falam de todas as proteções coerentes às nossas funções. Tranquilo? 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 Obrigado.